Nesta ronda policial, homem foi preso no Jardim Paraíso por tráfico de drogas. Ele estava tentando disfarçar, mas suas atitudes lhe condenaram. Policiais militares compareceram no plantão policial nesta noite de segunda-feira para que o delegado fosse cientificado que um homem de 31 anos estava na rua Bento Ramalho Machado no Jardim Residencial Paraíso, local já conhecido por tráfico de drogas. Ali ele estava em atitude suspeita. Ele, quando notou a presença dos policiais militares, saiu caminhando sorrateiramente com as mãos no bolso de um moletom que vestia na ocasião, como se estivesse tentando esconder algo, chamando a atenção dos militares. Quando, na abordagem, foram encontrados com o indivíduo 62 pinos de cocaína, um aparelho celular marca LG e R$ 5,00. A voz de prisão que já lhe havia sido dada foi ratificada pelo delegado de plantão e por tráfico de drogas, sendo mesmo encaminhada para a cadeia pública do município de Santa Ernestina. Por agido da justiça há 22 anos por matar colega em Delmiro Gouveia, em Alagoas, preso em Araraquara. Jailton alegou à época que a vítima queria invadir sua casa. Ele permanece à disposição da justiça lagoana em Araraquara. Um homem acusado de assassinato em Delmiro Gouveia, Alagoas, foi preso por determinação da justiça neste sábado, no município de Araraquara. Jailton Pereira da Silva, de idade não informada, foi localizado por meio de um trabalho conjunto entre a Gerência de Inteligência Policial do Sertão, a Gimpol, e a Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, Digue. O homem tinha, em aberto mandato de prisão preventiva, despedido pela 2ª Vara Civil Criminal de Delmiro Gouveia. Ele é acusado de assassinar José Enes Alves Braga, que havia ocorrido no ano de 2000, no bairro Chácara, São Vicente, em Delmiro Gouveia. Conforme a investigação da época, os dois eram amigos, mas por alguma razão que não foi esclarecida no inquérito, Jailton tirou a vida de Elias, atirando-lhe de forma fatal. Matando-o na hora, o acusado alegou para a polícia que matou José Enes porque ele queria invadir sua residência. Porém, a referida versão sempre foi rebatida pelos familiares da vítima, que acreditam ter ocorrido outra motivação. Jailton está recluso em Alaguara, à disposição da Justiça Lagoana. Colaborou conosco, a fonte 7 segundos. Muito obrigado. Família identifica ciclista acidentado após três dias na UTI da Santa Casa. É de Sorocaba o ciclista que sofreu grave acidente no cruzamento da Via Expressa com a Avenida de Jaumadutra, em Araraquara. A vítima foi reconhecida pela filha de 26 anos que esteve na Santa Casa nesta segunda-feira. Ela explicou que o pai se separou da mãe faz três anos, vindo para a nossa cidade onde trabalharia na reciclagem. O portal RCA já havia feito comentário sobre a possibilidade de um homem de 51 anos atuar com recicláveis, tendo em visto uma sacola com algumas latinhas na bicicleta. Contudo, ninguém ainda o havia identificado. Santa Casa havia mantido apelos para que familiares ou amigos tentassem identificá-lo, tendo em visto seu estado de saúde extremamente grave. Ele segue na UTI do hospital. O acidente, relembro, com imagens que mostraram tatuagens no corpo, em uma delas o nome de Osias Gabriel no braço esquerdo, além de outra no peito, lado esquerdo também, a Santa Casa de Araraquara busca identificar familiares ou então amigos de um homem com cerca de 40 anos de idade, cor negra, acidentado no final da tarde desta sexta-feira na Via Expressa, esquina com a Djalma Dutra. No local, agentes que coordenaram o trânsito explicaram ao RCA que a vítima desceu dirigindo uma bicicleta pela Djalma Dutra e atravessou a passarela de pedestre. Atravessou o canteiro central da Via Pública e foi colhido por um veículo que passava já no sentido bairro, que seria Melhado Centro. O homem carregava em sua bicicleta uma sacola com algumas latinhas de cerveja, sendo talvez um cadador de produtos recicláveis. Alguns populares acompanharam o atropelamento e justificaram que, aparentemente, a bicicleta teria descido a Djalma Dutra e adentrado a Via Expressa de forma desgovernada. Homem com feridos em todo o corpo, sangue espalhado em uma poça, pois bateu a cabeça e, evidentemente, remeteu-nos à gravidade na ocasião. Repito, permanecem internados na UTI da Santa Casa, mas até então a identificação não estava sendo possível, pois ele não portava documentos. Assim sendo agora, com a participação da sua filha, que veio de Sorocaba, fica tudo mais esclarecido. Esses foram os informes da Ronda Policial. Tchau. 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 Tchau.